A expectativa de todo mundo era de que, ou de quase todo mundo, era de que a taxa de juros fosse para R$4,25. E adivinha só, foi! E o que isso aqui representa para o seu dinheiro? Você vai investir melhor? Você vai investir diferente? Onde você vai colocar a sua grana para que você tenha de fato impacto nisso daqui e possa se beneficiar dessas mudanças? A mudança acontece o tempo todo. Então eu vou te ajudar nesse vídeo a tomar decisões que vão impactar positivamente a sua grana. Essa é a terceira alta no Brasil seguida de 0,75% em 4 meses. Em 4 meses, exatamente. 0,75% pontos percentuais em 4 meses. Cara, assim como a Selic desceu, ela está subindo agora. Já que a taxa veio conforme a expectativa, em 4,25%, isso significa o seguinte. Significa que uma parte das coisas já estava no preço, porque essa era a expectativa, o consenso do mercado. Por outro lado, a taxa subiu 0,75%. E quando a taxa de juros sobe, a gente tem um impacto que geralmente é negativo sob a ótica do empreendedorismo, dos negócios, do dinheiro em circulação. Porque como a taxa subiu, as pessoas agora têm um pouquinho menos de interesse em investir em negócios e mais interesse em deixar o dinheiro na renda fixa, em deixar o dinheiro em coisas que te apresentem menos risco. Vamos extrapolar. Imagina que a taxa de juros vai para 20% ao ano. Talvez você fique tentado a ter dinheiro em renda fixa. Agora, com a taxa em 0%, você vai falar, não quero ter dinheiro na renda fixa, não vai render nada. Então, de 3% para 4%, aumenta a vontade de ter renda fixa. No caso real, de 3,5% para 4,25%, aumenta a vontade de ter renda fixa. E para os investidores conservadores, você tem mais dinheiro vindo para cá. E quando você tem mais dinheiro vindo para cá ou para lá, você tem impacto no fluxo. Você tem mais gente vindo para cá, o fluxo vem para cá. Então, você tem uma corrida de preços. As pessoas querem comprar mais, sobe o preço. E o contrário também existe. Agora, você pode estar se perguntando, será que essa mudança faz a poupança ser melhor que o Tesouro Selic, por exemplo? Que é a aplicação mais segura do Brasil. Não necessariamente a melhor, mas a mais segura do Brasil. Bom, a poupança ainda não faz mais sentido que o Tesouro Selic. Então, vamos lá. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, que é o caso agora, o rendimento da poupança é de 70% da Selic meta. Então, quando a Selic estava em 3,5%, a poupança rendia 2,45% ao ano ou mais ou menos 0,20% ao mês. Hoje, com a Selic um pouquinho diferente, você tem impacto diferente também. Com a Selic em 4,25% ao ano, a gente tem aqui a poupança rendendo 2,975% ao ano, que dá 0,24% ao mês. Apesar da taxa Selic ter mudado, a poupança continua sendo pior do que o Tesouro. É uma questão matemática, como eu mostrei agora para você. Mas quanto que rende, então, R$10 mil no Tesouro Selic? Com a Selic em 4,25%, o Tesouro Selic, R$10 mil, teriam virado R$11.477,24. Você tira o IR, tira a taxa da B3, sobra o valor líquido de R$11.248,74. Agora, o que você tem que ter em mente? A gente está passando por um momento no Brasil que, assim, eu lembro de a gente ter vivido exatamente o oposto. O Brasil sempre foi conhecido como um país de taxas de juros muito altas. Eu lembro que quando eu operava mais no mercado, a gente era reconhecido como um dos top 3 países com a maior taxa de juros real, inclusive, do mundo. Só que hoje, olha o que aconteceu. Pega a Argentina, que hoje é um case de muitos problemas. Vamos falar do risco dela. Ela tem um risco de CCC+, é um país quebrado em termos de rating. E aí você olha para os juros, a Argentina com juros de 38% ao ano. Só que o que você busca? Você busca um juros superior à inflação. E a inflação aqui em 46,3%. Pô, significa que se você deixar o seu dinheiro lá no equivalente ao Tesouro Selic de lá, você vai perder dinheiro, tá? Você vai perder 5,67% ao ano. E olha só o que a gente enxerga na segunda posição. O Brasil é o país com a segunda pior taxa de juros real atualmente. A gente aqui com juros antes de 3,5% e uma inflação de 8,06%, olha só, a gente tem menos 4,22% de juros real. Então as pessoas que investem na fixa aqui perdem dinheiro de uma forma geral. E não é que a gente tem um rating muito alto, a gente está com um rating de BB menos. O que acontece aqui que é um pouco inusitado, a gente tem Estados Unidos com um juro real negativo, a gente tem Canadá, Espanha, Alemanha, mas olha a diferença de rating. Todos eles, a partir da Arábia Saudita até a Coreia do Sul, tudo rating A, AAA, AA e o Brasil e a Argentina lá, putz, com rating muito mais baixo. Então qual que é o ponto? Como o país tem um risco maior, como no caso do Brasil, do que esses países com ratings melhores, imagina, aonde que faz sentido as pessoas levarem dinheiro? Faz sentido de levar dinheiro para o Brasil, ter uma taxa de menos 4 ou, por exemplo, na Holanda, ter uma taxa de menos 2. Pô, você vai perder menos dinheiro na Holanda e você vai correr menos risco na Holanda. Então isso é muito importante a gente ter em mente. Então como que a gente vai atrair o capital estrangeiro para investir em renda fixa, por exemplo? Porque a gente precisa financiar a nossa dívida. Como que a gente vai ser atrativo para que outros países investam aqui? Então isso, claro que não é para a gente olhar para isso isoladamente, porque existem outros fatores também, como câmbio e etc. Mas isso é uma matemática simples. Quanto maior a taxa de juros, maior a atratividade para o investidor. E hoje com uma taxa de R$1 negativa em um rating muito baixo, a gente capta menos recursos do exterior. No último vídeo que eu soltei em relação ao Copom, eu não fiz em relação ao último, eu fiz em relação ao anterior a ele, ou seja, 90 dias atrás, existia uma expectativa. A expectativa para o Brasil hoje é muito diferente daquela. Então o que eu quero mostrar aqui? Que basicamente é muito difícil acertar isso. É muito difícil acertar, especialmente com consistência. A maioria dos analistas arruinam as suas carreiras tentando prever com exatidão para onde vai o dólar, PIB, etc. É muito difícil. Então deixa eu te mostrar o seguinte. No último vídeo, a expectativa da Selic era que no final desse ano a gente tivesse 5,25% e no ano que vem 6% ao ano. Agora a expectativa é que esse ano feche com 6,25% e ano que vem com 6,5%. Então olha como mudou. Inflação. No nosso último vídeo, a projeção era 4,85% nesse ano. E agora a gente está com 5,82%, mais, aliás, quase 1% a mais. PIB. A expectativa era que a gente tivesse um crescimento de 3,08% do PIB. Agora a expectativa é de 4,85%. A diferença é muito grande. E o dólar, a expectativa era 5,37% e agora a expectativa está em 5,18%. Ou seja, mudou, vai mudar de novo no próximo Copom e vai continuar mudando. Então é muito difícil você cravar alguma coisa na pedra. Tenha essa certeza como investidor. A certeza é de que não dá para ter certeza de nada. Essa é a realidade. Por isso faz sentido diversificar a sua carteira, rebalancear seu portfólio, mas sempre apostando em uma direção que seja convexa e você possa ganhar muito dinheiro no longo prazo. É muito difícil você acertar com a exatidão o que vai acontecer no futuro. Mas se você estudar, você consegue melhorar um pouco a sua capacidade analítica. E o Fábio Jambiage trabalhou 27 anos no BNDES. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheço e que conhece de cabo a rabo políticas econômicas no Brasil e uma série de outras coisas. E você pode aprender muito com ele, por exemplo, para que você possa fazer análises muito mais profundas, inclusive, do que isso que eu acabei de compartilhar com vocês, que não passam de algumas informações mastigadinhas. O Fábio Jambiage é um dos nossos grandes e icônicos professores na Finclass, que é uma plataforma incrível que a gente desenvolveu para você se aprofundar e aprender muito mais sobre finanças. Não só você que quer se aprofundar muito mais, mas você que quer começar de algum lugar e quer aprender pela primeira vez o que fazer com o meu dinheiro, como me organizar financeiramente. Então, assine a Finclass por R$39,90 por mês e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O link está na descrição. E aí, será que teremos Selic em dois dígitos em algum momento da nossa história novamente? Sei lá. Seria muito interessante ver esse movimento. Não que seja com bons olhos, mas seria um movimento irônico, no mínimo. Certo? Um grande abraço até o nosso próximo vídeo e tchau!